Os mesmos pés que andavam sobre as nuvens Andaram sobre o mar pra me salvar As mesmas mãos que desenharam o universo Feridas por pregos por amor E a face que brilhava como o sol Chorou a dor de se sentir tão só Mas só há um Deus Aquele que morreu é o Deus Que a morte venceu Aleluia Um amor inexplicável De um Deus incomparável Aleluia Um amor por toda a vida De um Deus que deu sua vida por mim Os mesmos pés que andavam sobre as nuvens Andaram sobre o mar pra me salvar As mesmas mãos que desenharam o universo Feridas por pregos por amor E a face que brilhava como o sol Chorou Chorou a dor de se sentir tão só Mas só há um Deus Mas só há um Deus Aquele que morreu é o Deus Que a morte venceu Que a morte venceu Aleluia Aleluia Um amor inexplicável De um Deus incomparável Aleluia Aleluia O amor por toda a vida De um Deus que deu sua vida por mim Aleluia O amor inexplicável De um Deus incomparável Aleluia 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 O amor por toda a vida De um Deus que deu sua vida por mim Por mim Por mim Por mim Ele deu sua vida Ele se entregou por mim Aleluia O amor inesquecável De um Deus o contrário Aleluia O amor por toda a vida De um Deus que deu sua vida por mim Obrigada Eu sou a vida por mim Aleluia Eu sou a vida por mim Eu sou a vida por mim Eu sou a vida por mim Eu sou a vida por mim